E aí ó e se ele estava em seu quarto vendo YouTube porque o semestre tava muito cansado foi muito cansativo e ela a última coisa que ela queria saber era aula então ela começa a deslizar o dedo dela pela tela aquela tela que parece infinita e ela achou um vídeo e o título era a eu tenho isso e talvez você também tenha a ela falar porque não né mas nossa se ela soubesse o que iria acontecer depois aquilo ali bobo a mente dela mais do que cálculo em choque ela pesquisou pelaquele assunto do vídeo tentou compreender o que tava acontecendo se passando pela cabeça dela ela ligou o seu amigo no desespero assim que quem ligar para o amigo olha isso aí Lúcio atendeu com um estranho alô aí depois de responder Cecília perguntou para ele quero te fazer umas perguntas e eu e eu e o ok bom eu quero que você feche os olhos imagine uma situação e pense em uma bola e em uma mesa e em uma mesa tá ok ok tá agora alguém se aproxima da mesa e ela empurra a bola ok 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 tá o que aconteceu com a bola antes que Lúcio conseguisse responder ela falou de que cor era a bola e aí não estranho que tamanho era ela quem que foi a pessoa que empurrou de onde era a mesa era sequência a mesa alguma coisa assim aí ia responder mas ela interrompeu de novo mas mais importante você pensou nisso antes você só começou a formular isso agora e aí o Lúcio todo confuso ficou mano que eu não tô querendo aí ela falou porque quando eu penso eu penso no conceito da bola e da mesa tipo eu sei que se eu vou ter uma mesa é uma bola se eu empurrar a bola ela vai rolar pela mesa e uma hora ela vai cair mas eu não consigo visualizar a bola assim não consigo tipo imaginar a bola a mesa nem a pessoa tipo eu não vejo nada a Lúcio achou nossa o que que ela tá falando velho aí ele falou então quer dizer que você não vê nada ela ela falou não a pessoa ficaram meio estranha assim aí ele falou isso aí tem um nome ela falou tem a fantasia ou a fantasia que o dicionário é uma condição mental caracterizada pela incapacidade de visualizar voluntariamente imagens mentais a pessoa consegue conceptualizar as coisas mas você não consegue visualizar coisa na sua mente aí ficaram mais um tempo tipo tentando compreender o quão estranho eu tava assim naquela conversa aí ficou mais um tempo em silêncio aí ela perguntou quando você era criança você e você contava as ovelhas você realmente via elas do outro lado da linha o Lúcio falou aham aham aí a escrita ficou meu deus então então o Lúcio perguntou para ela então se você não consegue visualizar se você vê tudo preto você vê tudo tipo sendo branco nada ou será que outra coisa não sei meu cérebro tá doendo e aí ela respondeu hum para você eu acho que deve ser tudo preto mas você já tipo pensou quão estranho a gente escrever que a gente vê que a gente cheira que a gente sente tipo o Lúcio você já pode pensar quão estranho a nossa percepção sobre o mundo e com tipo ela é unicamente nossa só nós conseguimos ter essa percepção e aí você ficou estranho de novo ele tava achando nossa tá meio estranho e falou aham ok ela falou eu pesquisei então esse filósofo que falou um pouquinho sobre esse tema é o Luiz Luiz Gernstein ele é um filósofo do século 19 para o século 20 ele nasceu na Áustria e ele ajudou em bastante áreas tipo lógica, filosofia da mente, da língua e da matemática só que durante a vida dele ele só publicou um livro e você deve estar se perguntando por que, por que, por que, como é que ele é tão famoso então é, depois que ele faleceu eles tinham, pegaram todos os papéis que ele escreveu tudo e começaram a montar uns livros e um desses livros é investigações filosóficas de 1953 em que ele tem um experimento a Luiz falou ah tá, ok, experimento de novo ela falou eu quero que você pense em uma situação ele falou, nossa, meu Deus, de novo não nem consegui processar o outro, mas ele falou, aham ok, qual é ela falou, pense em um grupo de pessoas cada pessoa tem uma caixa cada pessoa tem uma caixa então essa caixa é diferente dessa e dentro de cada caixa tem uma coisa que todo mundo chama de besouro o Luiz tava entendendo assim um pouquinho aí a sacada é que você só consegue olhar dentro só consegue olhar pro seu besouro você não consegue olhar pro besouro das outras pessoas então você pode ter pessoas com besouros de cor preta besouros de cor verde você também pode ter gente que na caixa delas o besouro era uma coisa totalmente diferente em outras absolutamente nada, a caixa tava vazia então que a coisa que importava na verdade é que a coisa que é importante você entender Lúcio é que o besouro é a coisa que todo mundo fala que tá dentro da caixa mas ninguém consegue ver que tá dentro da sua caixa você não consegue ver que tá dentro da caixa deles isso ficou meio estranho assim tá, tem uma caixa, todo mundo tem uma caixa tem uma coisa que todo mundo chama de besouro dentro mas pode ser qualquer coisa ou pode ser igual aí ele falou, tá, mas se eu perguntar pra você da cor do seu besouro ou do formato, alguma coisa assim eu vou saber um pouquinho como é que é ela falou, tá se eu falar que o meu besouro é verde só que tipo, qual o tom de verde? tem vários sons de verde será que eu consigo explicar qual o tom de verde? ou o formato? eu posso explicar ah, ele é achatado e tem pernas longas mas será que eu consigo explicar exatamente como ele é por meio de palavras? tipo, só pelas palavras? será que a nossa língua não tá limitando a gente? tipo, as palavras que a gente usa pra expressar as coisas? então eu não posso ver seu besouro mas você também pode você não pode ver o meu e então o que é que a gente faz? a gente pega um termo besouro a gente chama que todo mundo quiser de besouro o Lúcio ah tá acho que entendi acho que entendi então quer dizer que é possível que não tenha palavras que expliquem exatamente o que a gente vê o que a gente sente é isso e por causa disso a gente chama de besouro porque como eu não consigo explicar o meu besouro totalmente todo mundo aceita assim e chama de besouro tá ele falou mas como onde é que você está querendo chegar Cecília? ela falou pensa que a caixa é a sua mente e o besouro são suas experiências o Lúcio já já estava muito doido então ela falou pensa por exemplo nostalgia nostalgia pra mim pode ser uma coisa completamente diferente pra você mas mesmo assim tipo exatamente a experiência sabe a experiência eu consigo a experiência totalmente diferente minha da que de você mas no final do dia a gente chama de nostalgia e como é que a gente sabe que se a nossa experiência é igual ou não será que a gente consegue usar a palavra pra descrever a nostalgia nossa nostalgia tipo exatamente a nossa nostalgia posso falar a nostalgia pra mim é saudade mas o que é saudade pra você a saudade pra mim é falta de alguma coisa como é que você se sente com a falta entendeu as palavras vão você ficar nesse loop infinito talvez você não chegue em nenhum lugar então eu provavelmente nunca vou ver o seu besouro nunca vou ver nunca vou saber como é que é o amor pra você nunca vou saber como é que é a saudade pra você nunca vou saber como é que é tristeza pra você aí nesse momento a mente dele tava maluca não tava rindo nada tava tudo estranho então aí ela a Cecília respondeu entende agora como nossas perspectivas sobre o mundo é diferente aí o Luz falou então quer dizer que eu nunca vou saber como é ver pelos seus olhos eu nunca vou saber nunca vai ser possível você descrever o que você realmente tá vendo como é estar nos seus olhos nunca vou saber como é que exatamente você tá sentindo nunca vou saber porque nossas experiências são diferentes nunca vou saber tipo como é que é ter a fantasia como é que é a fantasia porque a nossa linguagem também é meio falha então e os dois ficaram em silêncio e a Cecília respondeu bom acho que você nunca vai saber mesmo mas o que a gente pode fazer é diminuir as incertezas e as amiguidades a gente faz isso perguntando a pessoa como é que ela tá perguntando o que ela tá passando como é que é ser a pessoa e nisso talvez a gente não vai chegar no besouro dela nunca vai saber como é que é exatamente o besouro dela a gente sabe ela vai tentar explicar só que vai ter alguma hora que não vai ser totalmente você nunca vai ver o besouro dela o besouro tá dentro da caixa dela mas a gente pode tentar chegar perto disso perto da caixa talvez nesse processo surja uma conversa legal talvez se alegre o dia da pessoa talvez ela tava no dia ruim e no final das contas mesmo que você não saiba como é ser aquela pessoa como é experienciador daquela pessoa como é experienciar o amor daquela pessoa no final do dia você pode fazer isso você pode ajudar a pessoa tornar o dia dela mais alegre perguntando sendo curioso e pra mim no final é isso que importa terminou Cecília obrigado oi oi